Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupom Lanap, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja. loja.com.br barra smzinho. Então já entra lá pra dar aquela averiguada e garantir a sua estampa. Inclusive, ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Tá, é skill de cura. Beleza, eu entendi. É... Então, pra galerinha do YouTube... Eu não sei se a porra vai pro YouTube mesmo, mas eu tenho que falar, né? Então, é... Eu coloquei o mod de peso, tá? Bom, carregar item e bosta é basicamente a mesma coisa, então foda-se. Só é um negócio que atrapalha a porra da imersão do jogo. Cara, eu passo mais tempo fazendo outras paradas do que fazendo outras coisas. Então, vamos retirar tudo que a gente tem aqui. Retirar tudo, né? Ó, 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 ó. O Efejó. Agora sim, ó. Caralho, não tem como tirar tudo uma vez só, não? Tem a opção de tudo? Tipo, tirar tudo. Everybody. Everything. Entendeu? Só com o mod. Leia. Tem não, né? Tem não. Tem não. Cara, mas eu tô com o mod de peso, porra. Foda-se do que eu preciso. Entendeu? Se ligou. Mas eu já fiz já, ô, ô, Elton. Tô precisando do branch, velho. Porque esse aqui vai me ajudar quando eu precisar fazer plays, entendeu? Enquanto vocês reclamam aí de mim, enquanto vocês falam merda, eu sambo na cara do perigo. Perigo? Essa música é foda. Vai tomar no cu. Eu adoro essa música. Essa música é de arrombar. Puta que pariu. Isso aqui. Vai tomar essa porra aqui, ô. Toma no cu. Toma e a gente deixa. Aqui a gente vai vender. Foda-se. Essa música é de arrombar. Ó o peso. 100 quilos, meu amigo. 100 quilos de pura merda. Comprar. Vender. Tamo junto aqui. Valeu. Na verdade eu posso vender, mas alguma parada. Não posso não. Posso vender, não posso não. Eu tenho umas armas aqui que eu não vou dar essa merda. Essa aqui também não. Não sei se eu tenho mais não. Caralho, essa parada aqui é boa, né? Pera aí, viado. Cancela. Cancela aí. Cancela que a tiara é boa pra caralho. Mano, o cu. Caralho, viado. A tiara é gameplay, pô. Ó. Já pensasse? Acabar com você não, puta. Se foder, vender. Dinheiro, véi. Eu tô com meio milhão? Cara, eu sei lá, ué. Tu tava comigo e foi pra mim. É isso aí. Meime. Meio milhão? Onde é que tá o bicho? Caralho, do outro lado do mundo. Vai tomar no cu, véi. Tudo nessa porra é muito longe. Vai se foder. Fala, lua. Cara, eu vou passando a toa com coroa esse ano, pô. Com a minha mãe eu vou passar o... Vou passar o ano novo, pô. Cara, e pra sumir o jogo tu ficou mais bonitinho, véi. Fast travel? Cara, tem. Você tem que instalar uns waypoints, véi. No meio da... No meio de alguns locais importantes, tá ligado? Mas eu tentei instalar dentro de um... De um lugar, mas eu não consegui. Eu acho que eu tenho que ficar fora da... Da localidade, véi. Não sei como é que funciona direito, não. Uma pedra lá muito doida. Pega essa merda aí também. Porque, véi, esse bagulho do modo de peso, de fato, ajuda pra caralho, porque... O peso ainda não... E aí, Duke? Obrigado. Olha o XP aí, nos pés. CB-25, voltando pra foder. E o respeito, cadê? Eu vou pegar uma outra cabala ali, pô. Luca, daqui a pouco aparece o... É porque eu deixo pausado as notificações, tá ligado? Inclusive, eu jogo nesse jogo aqui, eu tô tendo um... Aquele sentimento de nostalgia da época dos RPG que eu procurava desse momento com o nosso Dragon's Dogma. Eu tenho o Xbox One aqui, pô. A gente pode pegar alguns jogos de... De... De Xbox 360 pra tentar jogar, porra. Aqui tem a Retro Comp. E pro Lachodice, eu tenho vontade de poder jogar ele, véi. Mas eu acho que tem que ser um pouco extenso, né? Fable 2 é bom? Cara, eu nunca joguei Fable, véi. Na minha vida. Que assinou hoje não, o Ghost. O Oblivion? Você fala do... Do menino lá? Não, Ninja Gaiden não, pô. Pelo amor de Deus, eu achei. Não, Ninja Gaiden não, pô. Tá, vamo lá. Fala com o Padre... Jeffrey. Não. Cara, onde é que eu peche a catedral aqui? Não. Tá. Cadê o véi padre? Cadê o Gafrei? Onde peche a igreja dessa merda? Onde é que eu ia levar a静ão? Não. Eu não consigo, não. Eu tenho que colocar esse bagulho no meu... No meu soundpad, véi. É foda. Toma no cu, caralho E aí, padre de guerra, diga isso aqui Obrigada, eu Perto do acampamento, percifique o acampamento Perto do acampamento Véi, é impressão minha ou Yoshiro? Esse mod tirou as marcações do mapa, foi? Tu fudece o mod pra mim, foi, bicho Vem, Yoshiro Oi, Yoshiro, véi Cadê a marcação do negócio do mapa? Vamos pra ir pra onde, véi Cadê os cabos, porra? Como assim eu que marco? Ativa a quest Cala a boca, ninguém viu nada Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não aconteceu absolutamente nada Ninguém viu nada Tá todo mundo muito bem Hoje é Natal, Jesus nasceu Uou, uou Jingle Bell, Jingle Bell We're in on the way Tá bom, Fred Mercury, vai se fuder Esse aqui também não tomou de ofendimento Pronto, melhorou Assistimófilos Cadê minha luterna, véi Cadê minha luterna, véi Cara Jesus Tá, eu preciso, sabe de quê? Eu preciso pegar É, depois eu vejo esse negócio de menino lá Porque, peraí, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir primeiro, né? Caralho, não acredito, véi Longe pra cacete, de novo Porra, Dragon Jogumon Você tá de sacanagem comigo, né? Ah, não, Dragon Jogumon, ô Cesar Ei, na moral, meu boneco tá muito forte, véi Meu boneco tá muito forte, véi Meu boneco tá muito OP, pô Que que é isso, pô? Ó 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 Tamo safe demais, meu Boa Peraí, por aqui Peraí, por aqui É, vai por aqui mesmo Iiii Iiii Nossa Ah Ah Eu acho que é pelo Eu vou ter que seguir pra cá Cá mesmo Porque daqui, ó É, porque eu sou meio ruim de GPS, tá ligado? Foda quando você tá em Recife Que tem umas paradas Quando tá vindo pra lá Que tem umas Como é que eu posso dizer? Umas ruas Uma do lado da outra Uma bifurcação Que é uma curva bem, bem fininha, véi Porra, viado Me perdi pra caralho, véi Tô forte pra caralho, tô OP pra cacete OP Não, quer isso? Calma lá, Rai Você também é toda cheia de bala, hein? Valeu, obrigado pela cura aí, corno Me dá mal cura aí, véi Muito bem Muito bem Não tem nada Não tem nada Estou no caminho certo Estou no caminho certo Tranquilo, pô Estou no começo, pô Comecei semana passada Eu acho que essa deve ser a terceira live de Dragon's Dogma, tá ligado? Tá olhando Tá olhando Eu vou começar com os detritores Estão com raiva de mim, né? É, pelo jeito aqui, estão com raiva de mim, né? Pelo jeito não com raiva de mim Porque ninguém me ajuda Meu Deus Então Cebola eu estou muito forte Mas o problema é que você viu a galera que me emboscou Eu fui emboscado É diferente Eu estou muito forte Mas no emboscado é sacanagem Eu lembro que os dois shows do Iron Maiden que eu fui Essa música estava tocando E eu não sabia qual era o nome Eu fiquei doido para saber qual era o nome Até que alguém no Song Request da Vida colocou Depois de muitos anos Aí eu descobri Caralho, raiva da porra Eu odeio, calma Como é que foi o seu Natal, Zerson? Não, eu levei o morro nesse show não Só no show do... Acho que foi no show do... Cara, eu não lembro Foi no cover do Slayer Estava tocando Os caras fizeram o cover do Slayer Aí estava tocando a música Rain in Blood Eu levei o morro no olho Mas eu não lembro de qual era o show em si Tá ligado? Vai de foder, velho Morro do caralho Pô, vai matar o Ken Por que mataram o Damien? Por que mataram o Damien? Porque mataram o Damien? Deve o Russell Aí se bate épまで Meta um HP para o Nez aí. Eu esqueci de salvar essa porra, velho. Damião. Metei um HP para o Damião aqui, velho. O Damião está meio zoado. É isso aí, Damião. Bora. O copy dele é meio diferente. O copy dele é meio que você pega o pau do amigo, né? O negócio é assim. Você ligou? Ah, é melhor não jogar copy. Porra, estou mentindo? Você consegue fazer o spawn também. Mas aí eu não estou usando o copy não. O cara cabeleia comigo, né? Calma. Cara, eu quero mudar só esses ataques da... Essa furada assim, velho. Cara, a Corny tem algumas músicas boas, velho. Hoje não, Zigoto. Eu fui ontem, velho. Eu fui ontem. O último do ano, tá ligado? Pegaria não, Zé. O último do ano. O último do ano. Não sei não, Raziel. Não sei contar não. Daqui está, é o altar da guarda. Peguei! E aí, viado! 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 Já foi! E aí, viado! 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 Olha! Não é que era aqui? E aí, viado! E aí, viado! Não tem signos do irmão Jean. Ele tinha ido em frente. Eu gostaria que eu pudesse ir para o seu apoio, mas como você já viu, eu sou o maior doceiro da fé. Eu te pedi, senhor, encontre Jean dentro e veja-lo seguro. Cuidado, você está em sopação de água. É um problema, moleque. Porra é foda, vou louco. Esse jogo é bom, velho. Que dia peste. Tem que parar a música na hora do diálogo, caralho. Para a galera ver o que está acontecendo. O retorno do rei. Cara, depois quando for agradecer o mínimo, eu tento ver qual é o... O jogo, velho. Vai ficar mais fácil procurando este área agora. Vai ficar mais fácil para a área agora. Vão procurar essa área. Vai ficar mais fácil para a área. Vai ficar mais fácil procurando esta área agora. Tá. Então toma em casa. Meu amigo, lá pra diga, peru da peste. Que foi o outro cara ainda fazendo a perda do peru, é? Esse é o peru da boca. Cá. É o peru da boca, essa boca de peru, é? Quê? É? Não é tão forte. Ele tá doido, pô. Tranquilo, Ronaldo. O seu homem comprou uns 40. Pega essas, pô. Pega dinheiro, meu amigo. É esse menino que eu tô precisando de dinheiro. Dinheiro pra caralho. Vamos pegar o João. Tem que achar o João. Pô, quebra. É que eu morro, né? Bem provável. Que? Capitão Fallonjo. Peraí, eu peço mesmo onde é que tá batendo mais. Aê. Quem tá foda aqui, velho. Não. Não. Não, eu vou pegar-lhe que desculpa. Não, não! Não. Quem tem que achar numa questão. Não. Tem que achar. Um homem, porra, é? Deixe que te abrangimento de bora. Não, não. Amém! Não, não. Onde está na maior linha. Oh! 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 Uh. Ah. It's nothing. Pistes my wrath, reptiles! You're right in the tail! You're not just to attack blindly. Ah! You're still in the trap! I am a system! Hey, The Stemper! No! Cain all commitments! They're already arching! Please! O que é que é SMzinho? PORRA! Chão do jogo, música, tá tudo bem aí? Hein, mozinho? Tudo bem por aí? Como é que tá a situação? Oh, Madara, que conversa da peste é essa, viado? Só que o cara não fala nem brincando, véi. Tá viajando, né, meu irmão? Tá. Se eu mutar, fica ótimo. Vou mutar. Só um instante. Abandonar um cachorro aqui perto de casa, eu fiquei conhecido como traficante de animal, aquele filho da puta.